É manhã Jerusalém amanheceu Mais triste Pelos cantos da cidade Momentários pelo ar Como pode o dono do amor Morrer assim? É manhã Já se passaram os três dias De lamento Quem assistiu aquela cena? Que o sofrimento Já havia se esquecido que Jesus Iria ressuscitar De repente dois discípulos A caminho de Emmaus Falavam a respeito de Jesus Que um certo viajante dele se aproxima E começa a lhes perguntar assim Que palavras são essas que vocês Estão dizendo aí Estão dizendo aí Deus O nosso mestre amado E chegaram-se em casa Convidaram o viajante Pra cear com eles Foi no partido bom e no agradecer Foi no partido bom e no agradecer Que eles reconheceram ele Reconheceram que era Jesus Eu conheço esse jeito de falar Eu conheço esse jeito de olhar Eu conheço esse jeito de orar Eu tenho certeza É o nosso mestre Eu conheço é o som da sua voz Esse é o jeito dele Esse é o jeito dele de partir o pão Eu conheço e o meu coração está sentindo Ele está entre nós Fica conosco Jesus E não vai embora A tua presença nos alegra nesta hora E chegaram-se em casa Convidaram o viajante Pra cear com eles Foi no partido bom e no agradecer E eles reconheceram ele Reconheceram que era Jesus Eu conheço esse jeito de falar Eu conheço esse jeito de olhar Eu conheço esse jeito de orar Eu tenho certeza É o nosso mestre Eu conheço é o som da sua voz Esse é o jeito dele de partir o pão Eu conheço e o meu coração está sentindo Ele está entre nós Fica conosco Jesus E não vai embora A tua presença nos alegra nesta hora Fica conosco Jesus E não vai embora A tua presença nos alegra nesta hora Fica conosco Jesus Fica conosco Jesus Meu irmão eu não sei qual Foi o motivo Que deixou você abatido Cabisbaixo e sem sorriso Eu não sei o que está acontecendo Porque tanto sofrimento Parece que não vai ter fim Mas sigo pra você Há uma saída Olha agora para cima Que o refúgio vem do céu Clame a Deus Clame com fé Pra te estender as mãos Deus já está de pé Quando esse Deus Quando esse Deus estende as mãos É vencer ou vencer Quando vem o inimigo Ele põe pra correr Nada fica em tua frente Pois contigo está O dono do poder Ele faz tremer a terra Faz prisão se abrir Faz o fraco vencer o forte Assim como o Davi Ele tudo pode Porque ele é Deus Mas sigo pra você Há uma saída Olha agora para cima Que o refúgio vem do céu Clame a Deus Clame a Deus Clame com fé Pra te estender as mãos Deus já está de pé Quando esse Deus Quando esse Deus Quando vem o inimigo Ele põe pra correr Nada fica em tua frente Pois contigo está O dono do poder Ele faz tremer a terra Faz prisão se abrir Faz prisão se abrir Faz o fraco vencer o forte Assim como o Davi Ele tudo pode Porque ele é Deus Quando esse Deus Estende as mãos É vencer ou vencer Quando vem o inimigo Ele põe pra correr Nada fica em tua frente Pois contigo está O dono do poder Ele faz tremer a terra Faz prisão se abrir Faz o fraco vencer o forte Assim como o Davi Ele tudo pode Porque ele é Deus Ele tudo pode Porque ele é Deus O inimigo tentou me matar Mas eu escapei Agora sou protegido do rei Fui comprado, resgatado e redimido Mal nenhum eu temerei O inimigo tentou me matar Mas escapei Agora sou protegido do rei Fui comprado, resgatado e redimido Mal nenhum eu temerei Pelo sangue Pelo sangue foi comprado, foi o sangue carmesim Eu era um condenado, mas Cristo morreu por mim Estava abandonado, sem carinho, sem carinho, sem amor Estava abandonado, sem carinho e sem amor Ele como pai amado Chegou lá e me resgatou O inimigo tentou me matar Mas escapei Agora sou protegido do rei Fui comprado, resgatado e redimido Mal nenhum eu temerei Não tinha esperança Pelegrino era eu Faltava confiança Não conhecia Deus Coração cheio de ódio Tristeza e rancor Eu era um filho pródigo Mas o pai me aceitou O inimigo tentou me matar Mas escapei Agora sou protegido do rei Fui comprado, resgatado e redimido Mal nenhum eu temerei O inimigo tentou me matar Mas escapei Agora sou protegido do rei Fui comprado, resgatado e redimido Mal nenhum eu temerei Agora estou na casa Do pai que me acolheu Debaixo das suas asas Sinto a proteção de Deus Meu pai muito me ama Ele cuida bem de mim Não ando mais na lama História triste chegou ao fim O inimigo tentou me matar Mas escapei Agora sou protegido do rei Fui comprado, resgatado e redimido Mal nenhum eu temerei O inimigo tentou me matar Mas escapei Agora sou protegido do rei Fui comprado, resgatado e redimido Mal nenhum eu temerei Mal nenhum eu temerei O inimigo tentou me matar Mas escapei Agora sou protegido do rei Mal nenhum eu temerei Mal nenhum eu temerei Mal nenhum eu temerei Quando o crente é ungido, Deus contempla a sua vida E conhece a sua história Se sascaco na fé, tribulações já não mais suporta Clame a Jeová, busque sem cessar Que a vitória, Deus vai mandar Se a estrada é estreita, quase não dá pra caminhar Nessa jornada, Jesus contigo está Coloque tua boca no pó, louve em meio a luta e cante louvor Pois o crente ungido por Deus, nunca morre É vencedor Pode passar pela fornalha, Deus contigo está Pode levantar inimigos, Deus irá derrubar Quem escreve a tua história é o Senhor Jeová É tremendo, é poderoso e hoje é que está Pode em meio a batalha, o leão levantar Jeová, forte e tremendo, vai te ajudar Quando o crente é fiel, não há o que temer Pode acreditar Que a luta vai passar, vitória vai chegar O Deus da providência vai te abençoar Não há o que temer, é só prevalecer Se a luta é grande, Deus é bem maior É só tu confiar e sempre, sempre orar Hoje é orando e buscando que Deus vai te escutar O teu louvor subiu, há um som desceu Aqui só tem milagre, poder e cura Porque Deus é Deus Se a estrada é estreita, quase não dá pra caminhar Nessa jornada Jesus, contigo está Coloque tua boca no pó Louve em meio a luta e cante louvor Pois o crente ungido por Deus Nunca morre é vencedor Pode passar pela fornalha, Deus contigo está Pode levantar inimigos, Deus irá derrubar Quem escreve a tua história é o Senhor Jeová É tremendo, é poderoso e hoje é que está Pode em meio a batalha, o leão levantar Jeová, forte e tremendo, vai te ajudar Quando o crente é fiel, não há o que temer Pode acreditar Que a luta vai passar, vitória vai chegar O Deus da providência vai te abençoar Não há o que temer, é só prevalecer Se a luta é grande, Deus é bem maior É só tu confiar e sempre, sempre orar Hoje é orando e buscando que Deus vai te escutar O teu louvor subiu, ao som desceu Aqui só tem milagre, poder e cura Porque Deus é Deus Porque Deus é Deus Porque Deus é Deus Deus é Deus Cada Lágrima Frase escrita, agenda de Deus Deus te prova, é pra testar a tua fé Ele sabe o teu limite, Ele te mantém de pé Podem até te calumiar, mas em você não podem tocar Você é monitorado, pelos olhos de Jeová Chegou o tempo de vencer, chegou a hora de triunfar Cante o hino da vitória, e esse mar se abrirá Deus vai abrir o mar, e você vai passar Quem te humilhou, envergonhado será Ao ver o degrau em que você está Vai te aplaudir de pé, pode acreditar Os teus inimigos vão tombar ao chão Pois você está revestido de poder e unção Deus assinou, Ele ordenou E daqui pra frente, você é um vencedor E quando o vento sobrar, saiba que Deus contigo está Você balança de um lado para o outro e não cai Marcha triunfante, avante, vai Você vai triunfar Vai triunfar Em meio a luta Vai triunfar Cantando vitória Vai adorar Louvar a Deus Jeová Como foi com Jó Hoje com você será Deus entrega a vitória Em tuas mãos Você é Um campeão Deus vai abrir o mar E você vai passar Quem te humilhou, envergonhado será Ao ver o degrau em que você está Vai te aplaudir de pé, pode acreditar Os teus inimigos vão tombar ao chão Pois você está revestido de poder e unção Deus assinou, Ele ordenou E daqui pra frente, você é um vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor O que você está vivendo Você é um vencedor O que você está vivendo Você é um vencedor Os teus inimigos vão beber A pera velha toda despiorada Pinturas sujas, paredes rachadas Era invadida, infame invasor Dela não cuidava Mas houve alguém que se agradou da mesma Pagou o preço que ela não valia E decidiu fazer sua morada parte deste dia Entrou na casa e pintou de vermelho Com sangue puro, sangue do cordeiro Fez o infame invasor fugir sem olhar para trás Entrou na casa e botou o fogo nela Pôs energia e apagou a vela Quem vê a casa nunca imagina Que já foi da pera A pera velha foi eu lá no mundo Submergido no abismo profundo Mas fui amado por Jesus no dia em que me encontrou Abri a porta do meu coração Ele adentrou e fez transformação Sou o templo do Espírito de Deus Já tenho salvação Entrou na casa e fez transformação Entrou na casa e pintou de vermelho Com sangue puro, sangue do cordeiro Fez o infame invasor E fez transformação Fez o infame invasor fugir sem olhar para trás Entrou na casa e botou o fogo nela Pôs energia e apagou a vela Quem vê a casa nunca imagina Que já foi da pera Entrou na casa e fez transformação Entrou na casa e pintou o fogo nela Com sangue puro, sangue do cordeiro Fez o infame invasor Fugir sem olhar para trás Entrou na casa e botou o fogo nela Pôs energia e apagou a vela Quem vê a casa nunca imagina Que já foi da pera Quem vê a casa nunca imagina Que já foi da pera Quem vê a casa nunca imagina Que já foi da pera Valeu a pena esperar A tua bênção chegou Quantas noites mal dormidas Quantas lágrimas sofridas Você derramou Valeu a pena esperar Deus não te abandonou Ele ouviu o teu lamento Toda a dor e o sofrimento Que você passou É sempre assim Quando a gente quer ter vitória A gente luta A gente busca A gente chora Quanto tempo esperou Tua bênção chegou Receba nesta hora Nesta hora Você chorou e pediu E implorou e insistiu Para receber vitória Quando a luta chegou Você não recuou Deus viu tudo Deus viu tudo E nesta hora Veio pessoalmente Entregar ao valente O troféu da vitória É sempre assim Quando a gente quer ter vitória É sempre assim Quando a gente quer ter vitória A gente luta A gente busca A gente chora Quando a gente luta A gente luta A gente luta A gente busca A gente chora A gente clica Com a gente desde c Falls Qual a need letra A gente acha Se splashing Em bar diferente Amém De br Inglorou e insistiu Para receber vitória Quando a luta chegou Você não recuou Deus viu tudo e nesta hora Veio pessoalmente entregar ao valente O troféu da vitória Quanto tempo esperou, tua bênção chegou Receba nesta hora Você chorou e pediu, implorou e insistiu Para receber vitória Quando a luta chegou, você não recuou Deus viu tudo e nesta hora Veio pessoalmente entregar ao valente O troféu da vitória Veio pessoalmente entregar ao valente O troféu da vitória O troféu da vitória Tem horas na vida da gente Que é só angústia e dor Tem horas na vida da gente Que dá mesmo desespero Tem horas que a gente procura Mas não encontra forças pra orar É só tristeza e nada mais É só tristeza e nada mais E nada mais É nesta hora que Jesus Entra em cena Trazendo a vitória ainda que a fé Seja tão pequena Você foi escolhido e ungido O inimigo perdeu Teu nome está escrito Na palma das mãos de Deus Tem horas na vida da gente Que parece não ter solução Tem horas na vida da gente Que não vemos mais saída Tem horas que a gente pensa Que tudo vai acabar Então as lágrimas cai Então as lágrimas cai As lágrimas cai É nesta hora que Jesus Entra em cena Trazendo a vitória ainda que a fé Seja tão pequena Você foi escolhido e ungido O inimigo perdeu Teu nome está escrito Na palma das mãos de Deus É nesta hora Que Jesus Entra em cena Trazendo a vitória ainda que a fé Seja tão pequena Você foi escolhido e ungido O inimigo perdeu Teu nome está escrito Na palma das mãos de Deus Teu nome está escrito Na palma das mãos de Deus Eu sinto a glória de Deus Aqui nesse lugar Se você ainda não sentiu É só glorificar O varão do renovo está aqui Veio te renovar Ele está com vitória nas mãos Para te entregar Pois onde ele passa Derruba muralhas Não perde, não falha Porque ele é Deus Seu nome é tremendo Ele é demais Ele protege Faz muito mais Para te dar vitória Ele muda a história Derrama até fogo Aqui nesse lugar Hoje aqui tem mistério Mistério com glória Glória de Jeová Vejo glória subindo Glória descendo Anjos voando Fogo caindo Deus operando O poder derramando Deixa Deus se usar Pois onde ele está Não se controla A glória de Deus Está nesse lugar Quando Deus manifesta Ninguém pode impedir O seu trabalhar O inimigo é atrevido Faz-se tudo pra nos derrubar Mas quem vai na nossa frente É o grande Jeová Que nos livra da fornalha Para o fogo não queimar Pois o fogo que queima a crente É o fogo de Jeová O inimigo é atrevido Faz-se tudo pra nos derrubar Mas quem vai na nossa frente É o grande Jeová Que nos livra da fornalha Para o fogo não queimar Pois o fogo que queima a crente É o fogo de Jeová Vejo glória subindo Glória descendo Anjos voando Fogo caindo Deus operando O poder derramando Deixa Deus se usar Pois onde Ele está Não se controla A glória de Deus Está nesse lugar Quando Deus manifesta Ninguém pode impedir O seu trabalhar Glória, 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 glória Este lugar está cheio de glória Glória, 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 glória Este lugar está cheio de glória Este lugar está cheio de glória Estou aqui pra te dizer Como é bom amar você Amar e ser amado por você Um amor que Deus uniu Um amor que Deus uniu Uma chama que surgiu entre nós Amor que Deus uniu Uma chama que surgiu entre nós E eu te amo E eu te amo E quero sempre estar bem ao teu lado Quero ser o teu eterno namorado E te fazer feliz Te amo tanto Não consigo esquecer por um segundo Esse amor que nasceu Foi tão profundo Dentro de mim Não consigo imaginar Viver sem teu olhar Viver sem teu olhar Meu amor Mesmo estando tão distante Mas eu nunca vou deixar O desejo de sentir Essa vontade de te amar Trago em mim O brilho do teu olhar Foi Deus quem fez Você pra eu amar Nosso sonho se realizando E em nós está morando Esse amor que nos uniu Querida eu te amo Tanto Trago em mim O brilho do teu olhar Foi Deus quem fez Você pra eu amar E eu te amo E quero sempre estar bem ao teu lado Quero ser o teu eterno namorado E te fazer feliz Te amo tanto Não consigo esquecer por um segundo Esse amor que nasceu Foi tão profundo Dentro de mim Não consigo imaginar Viver sem teu olhar Viver sem teu olhar Meu amor Não consigo imaginar Viver sem teu olhar Meu amor Amor, que Deus uniu Amor 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 Obrigado.